Olá, para você ligado aqui na tela do Sportplay, vamos para a grande decisão da trigésima primeira edição da Copa Regional, Arthur Nogueira e Santa Bárbara do Oeste, Lisiane Oliveira, a escalação das equipes, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos, ligadinha aí no Sportplay, hoje um jogo entre Arthur Nogueira e Santa Bárbara, eu vou começar pela escalação de Arthur Nogueira, ela vem com 1 Jonas, 3 Eduardo, 4 Arthur, 5 Lucas, 6 Caio, 7 William, 9 Henry, 10 Dantas, 11 Juan, 12 Leidson, 13 Maicon, 14 Alex, 15 João e 16 João Vitor. Já Santa Bárbara do Oeste vem com 3 Marcos, 4 Gustavos, 5 Cleberson, 7 Reginaldo, 9 Verícius, 10 Knarschner, 11 Misael, 12 Rian, 13 Luan, 14 Leandro e 18 Geovane. Leandro, essas são as escalações. Obrigado, Lisiane, já o primeiro ponto de Arthur Nogueira. O Arthur sacou, vai para o segundo saque o Arthur, sensacional, começa bem a equipe de Arthur Nogueira. Decisão aqui da região metropolitana de Campinas, sacou, pegou na fita, tenta passar, devolução, subiu, passou direto, ponto de Arthur Nogueira. Segundo ponto da equipe de Arthur Nogueira. Para você que está com a gente, aqui na tela do Sportplay. Partida já rolando. Ponto de Arthur Nogueira. Vai o Arthur de novo para o saque. Você acompanhando, decisão do vôlei. Sacou legal, recepção, na devolutiva, ficou no bloqueio, veio buscar aqui o Arthur. Correu o JV na passada, sensacional, aqui em Santa Bárbara. Na descida, é ponto de Arthur Nogueira. Sensacional. Por ali. Deixa eu só ver aqui. O 15. Vai para o saque o Arthur. Recepção, levantada. Para a virada, bloqueio sensacional. Sensacional o bloqueio Nogueirense. Tempo técnico. Aqui na cidade de Valinhos. Você acompanha nessa partida, aqui na tela do Sportplay. De toda maneira. Turma que está assistindo no pós. Sejam todos muito bem-vindos a essa partida, aqui no Sportplay. No saque ainda, Arthur Nogueira. Vai ali o Arthur para o saque. Então é uma piadinha, né? Arthur Nogueira, né? Arthur Bortolã. É ele que vai para o saque. Em busca do sexto ponto. E aí, ponto direto. Ponto direto, não. Ponto de Santa Bárbara. Ficou na rede. Ponto ali de Santa Bárbara. Agora sim. Vamos lá. Você me acompanhando. Vai para o saque. Ali o Misael. Sacou legal. Levantou o Arthur. Na devolutiva do... Quem fez a devolutiva ali? Foi o JV? O... Deixa eu alinhar aqui. O João Vitor. Isso mesmo. Aí o Misael de novo para o saque. Coisa ali é virada. Tentou colocar por cima. Vem trabalhando a equipe de Santa Bárbara. No bloqueio sozinho o Juan. Gigante, 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 o Juan. Sacou o Arthur Nogueira. Vem Santa Bárbara. Na virada, na lateral. Em cima do Arthur. A bola acabou ficando. Sacou. Santa Bárbara. E passou o JV. Ponto ali de Santa Bárbara. Esse já é o quarto ponto de Santa Bárbara. Vem ali Santa Bárbara. Ficou na rede. Ponto de Arthur Nogueira. Ponto a ponto as equipes. Vão duelando. Vai para o saque. Agora para o Arthur Nogueira. Ali o Juan. Gigante esse Juan, hein? Gigante esse Juan. Sacou o Juan. Encaixou uma bola no meio. Sensacional. Veio para dar na paralela. Levantou. Não teve força. É ponto. Ponto. Ponto de Arthur Nogueira. O oitavo ponto de Arthur Nogueira. Juan de novo no saque. Fez o Juan no saque. Lá de novo. Colocou. Veio que na paralela ali na diagonal. Socou em cima do Arthur. Não deu. É bola de Santa Bárbara. É bola de Santa Bárbara. Santa Bárbara vai ali o Luan. Luan no saque por Santa Bárbara. E você acompanhando tudo aqui na tela do Sportplay. Levantou o Arthur. Batida. Sensacional ali do JV. Devolveu. Levantou o Arthur no meio. Tava por ali o Henrique. Levantou o Arthur de novo. Veio o Alex. E é ponto de Arthur Nogueira. Deu uma diagonal. Sensacional. O Alex. Sacou lá no meio o JV. Fez a virada. Ali no meio o Lucas. Salvou a pátria. Mas acabou não dando sequência ali o Dantas. Ponto de Santa Bárbara. 9 e 6. Vai pro saque ali o Reginaldo. Sacou o Reginaldo. Recebeu o Dantas. Levantou o Arthur pro Henrique. Chega batendo. O Eio e o JV pintaram o cabelo igual, hein? Isso é pra enganar a gente. Esses dois aí são gigantes. Vai o fera do Alex pro saque. Vambora, Alex. Sacou o Alex. Recebeu. Ali no meio o Giovanni. Na virada por cima. A bola acabou pegando. A bola de Santa Bárbara. Aos pouquinhos vai se aproximando do Santa Bárbara. Vai ali o meu xará Leandrão. É isso? Leandrão pro saque. Ficou ali na rede. Ali não era o Leandrão, não. Por isso que errou, hein? Era o Kistinger. Nome meio complicado, mas... É, e o lance também. Vai ali pro saque o Henrique. Sacou. Passou direto. Ponto de Santa Bárbara. Dez oito. Nesse momento. E a gente... Essa partida acontecendo em Valinhos. Pra você aqui acompanhando o Sportplay. Sensacional vitória. Parcial aqui da equipe de Arthur Nogueira. Na virada! Como um gigante subiu lá no terceiro andar. Pra poder descer, incrivelmente, ele e Dantas. Camisa número 10. Parabéns do Arthur. Fazer o saque dele. Decisão. Torneio início Copa Regional. Fez o levantamento. Na virada. Ficou com o Lucas. Lucas colocou ali pro Arthur. Arthur passou... Ali o Alex passou de graça. Levantou. Vem pra pancada no meio. E eu não sei ninguém. É ponto de Santa Bárbara. Deixa eu só conferir aqui pra você. 12 e 9. 12 e 9. Essa partida está assistindo agora devido a problemas na internet. 3G, 4G, né? Essas operadoras. sempre nos colocando em fria. Pegou na fita. Recebeu o Dantas. Levantou pra batida dele. Esse Dantas é fenomenal. Esse Dantas é fenomenal. 14 e 9. Primeiro sete. Vai dando Arthur Nogueira. 13 e 9. 13 e 9. Ajustando aqui pra você. 13 e 9. Passou ali. Ponto de Arthur Nogueira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ajustar aqui, Lisiane. Vai pro saque ali a equipe de Santa Bárbara. Ali o... Virícius. É muito diferente, hein? Sacou o Virícius. Recebeu o Alex. Arthur... Juan! Juan! O Juan foi como um gato ali, rapaz. Desceu a pancada. Sacou de longe ele, Juan. Na virada. Subiu o bloqueio. Pegou ali o Arthur. Deu um rebote. E é ponto de Santa Bárbara. A bola acabou subindo demais. Vamos lá. Vai pro saque ali Santa Bárbara. Esse é bom. Passou direto. Ponto de Arthur Nogueira. 16 e 11. Saiu o João Vitor e entra o Caio. Diz aí, Lisiane. Qual a troca substituição? Sai o João Vitor e entra o Caio. Sai o Arthur e entra o Maicon. Quem vai pro saque ali? O Caio. Camisa número 6. Sacou o Caio. No meio. Vem pra virada. Subiu o bloqueio. Tem o invasão ali. Ponto de Arthur Nogueira. Arthur Nogueira vai vencendo por 17 a 11. Sacou o Caio. Pra levantar da bloqueio sensacional, galera. Continua o Caio no saque. E aí pedido de tempo. Tempo técnico. Ali pra Santa Bárbara do Oeste. Nós estamos transmitindo essa partida. Você acompanhando, Arthur Nogueira vai vencendo a grande decisão. A grande final da competição. E você, claro, acompanhando tudo aqui na tela do Esporte Play. A grande final da competição. A grande final da competição. Sacou, deixou Tentou buscar lá do outro lado Passou ali o Líbero Recebeu o Dantas Levantou por ali o Luan Pra quebrada do Henry Sensacional Sensacional Henry Gente do céu Gente do céu 18 19 a 11 Sacou Arthur Nogueira Recebeu pra passada Levantou ali o Luan O Caio Pra virada Deu rebote O Caio levantou pra bancada do Alex Esse Alex é demais O cara só virou o braço Vem agora o Lucas Deixou pra passada do Michael Deu rebote Chegou bonito por ali Na virada Sensacional Vem o Caio Deixou bonito Passou o Dantas No rebote Que rali bonito que deu Subiu de novo o Caio Pra virada do Michael Sensacional esse Michael Sensacional esse Michael Tem troca lá no time No time de Santa Bárbara Ele tá saindo o 7 E entrando o 6 Saiu Entra o Reginaldo E Então não tem Aí pro saque Pra fazer 7 points O Caio Esse Caio é demais Levantou Legal Devolveu Pro bloqueio O bloqueio Não chegou ali O décimo segundo ponto De Santa Bárbara Vinte e doze Aí pro saque ali O Marcos Marcos vai pro saque Sacou ali o Marcos Recebeu o Dantas Levantou o Caio Pra virada do Henry Pra fechar o primeiro set Pra colocar 50% de chance Do título Arthur Nogueira Vai Faz Fecha o primeiro set Vinte e um Vinte e um Doze Que jogão Elisiane Oliveira Com certeza Leandro Arthur Nogueira Vem articulando muito bem O jogo Dentro de quadra Trabalhando muito bem Ali com O Juan O Alex O Caio O Henry também Que hoje tá aparecendo Muito no jogo A técnica Carol Tá conseguindo Trabalhar muito bem Com o time E o time Tá saindo na frente Isso aí Elisiane Oliveira Vamos ver se a gente consegue Sempre né Levar isso aqui Porque a galera Galera curte né Elisiane Oliveira Turma curte demais O voleibol E aqui no Esporte Play A gente sempre transmite né A gente gosta de transmitir O time de Arthur Nogueira A gente começou Nós somos baluartes Isso daí né A gente pioneiro O Esporte Play Foi pioneiro Ninguém nunca tinha feito A gente fez pela primeira vez A turma até tenta Fazer agora Dizer que Tem até mais audiência Mas enfim Quem fez primeiro Foi o Esporte Play E segue transmitindo Essa equipe sensacional né É o trenzinho né Leandro Alguém tem que fazer Pro outro Também fazer Pro outro Vim atrás né Onde a vaca vai Que produz o boi O boi vai atrás É isso mesmo Leandro O Esporte Play Além de transmitir As partidas de futsal Vôlei Basquete Entre outros O Esporte Play Tá aqui Pra levar Não só O futsal E o futebol Pra sua casa Mas Diversificar O esporte Na sua casa Mostrar que Não é somente Os esportes Tradicionais né Leandro Mas o Esporte Play Veio pra Quebrar esse tabu E mostrar que Existem outros esportes Também E que Não é porque É amador Que não pode ser transmitido Mas sim Todos tem O seu direito De aparecer E ser reconhecido Gostei Vambora E eu fiquei sabendo Que quando eu narro Tem mais audiência Leandro Ah então Continue aí Faz aí o segundo set Você o título De Arthur Nogueira Tenta aí Tô rouca Desculpa Desculpa Porque tá rouca É isso? Eu tô rouca Olha lá Time de Arthur Nogueira Pode vir o primeiro título Estamos no aguardo Desse primeiro título Torneio inicial Copa Regional Trigésima primeira edição Da Liga Regional de Vôlei Direto de Valinhos Interior de São Paulo E só lembrando Ele acompanha o time Ele acompanha o time Ele não acompanha só na final Tá aí né Ponto de Santa Bárbara É o segundo set Esse time de Santa Bárbara É forte Pode dar trabalho Recebeu o Lucas Fez a levantadinha ali O Arthur Pra batida E pra fora Vai Santa Bárbara Vai Santa Bárbara agora Pra fazer o seu terceiro saque Você acompanhando Tudo ao vivo Aqui na tela do Sportplay Fez ali a virada Subiu legal Pra batida Levantou Ali O Dantas Pra batida Do Dantas E o ponto Ponto De Arthur Nogueira Dantas Primeiro ponto De Arthur Nogueira Fez ali Fez ali a cobrança Na virada Bloqueio Fenomenal Fenomenal O bloqueio De Arthur Nogueira Arthur Nogueira Que nesse mês Comemora aniversário Virada sensacional Ali do Juan Pra começar As comemorações De aniversário Em alto estilo Arthur Nogueira Vai vencendo O campeonato Abrindo o mês De aniversário Lisiane E ali ponto Da equipe De Santa Bárbara Fez a dois Três, dois Tem muito jogo Por aí ainda Tem muito jogo Pegou ali na fita Pegou ali na fita Levantou o Arthur Pra virada Do João Vitor Pegou legal Dantas Deu rebote Virou E a ponto De Arthur Nogueira Ponto de Arthur Nogueira Nesse momento Em batado O jogo Três a três Três a três Vambora Vamos embora Arturo Nogueira Começando o mês de aniversário Levando o título Fez a viradinha Fez a viradinha maldosa O Marcos Destemido Só deu um toquinho Luan Sacou ali o Juan Tentou fazer o giro Tentou fazer o giro Pegou na fita Passou É ponto 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 Luan Tudo empatado Tudo empatado Leandro Segundo sete Apertadíssimo Mas tá cinco a cinco Passou legal Recebeu o Santamara Vai o Luan Na virada Bloqueio Funcionou Subiu Tem que passar Arthur Chegou batendo De longe Pra marcar o Dantas Mas o árbitro Dizendo que Foi dentro Foi fora Ponto De Santa Bárbara Acho que teve uma rodada ali Que ela vacilou Tá seis Seis cinco Tá seis cinco Seis cinco Hã? Seis cinco Claro Virou legal Pegou Ponto de Arthur Nogueira Tá tendo um problema De conflito ali Com o placar Viu Que agora marcaram Tá seis seis Né? É Essa contagem Tá estranha Vou diminuir Aqui na transmissão Mas tá estranho Lá embaixo Sacou ali O JV Na levantada Bloqueio Fenomenal Ei E Arthur Esse Arthur É pequeno Mas ele sobe lá No terceiro andar Elisiane Isso aí Arthur Nogueira Não tem Não tem edifício Não tem prédio Mas Ele faz o prédio 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 Com quinze e vinte Vinte e cinco andares Não Assim também não Porque não dá altura Mas ele é um prédio Cinquenta andares Passou direto Ponto de Arthur Nogueira Vê se marcaram lá Agora Hã? Pra mim ficou um ponto Perdido aí Sete 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 a seis Virou Arthur Nogueira Hein? E agora Ninguém para mais Deixa eu ver aqui Não dá Vai ali Quem vai ali pro saque JV Deixa eu anotar aqui Foi ponto de quem ali agora? Ponto de Santa Bárbara Sete a Passou é ponto de Arthur Nogueira O Arthur ali Aproveitou O O O espaço ali no meio E jogou a bola Arthur Nogueira Oito Santa Bárbara Sete Santa Bárbara Sete Tô aqui confirmando Toda hora pra você Chegou sensacional Esse Lucas Virou legal Deu rebote Coisa virada É ponto Ponto de Arthur Nogueira Alex vai no saque Sacou lá em cima Sacou lá em cima Ponto ali de Arthur Nogueira Vamos só atualizar Elisiane O placar nesse exato momento Tá Oito a dez Arthur Nogueira vem vencendo Por dez A oito de Santa Bárbara E vai pro saque Por ali o Henry Sacou Na virada Lá atrás Ponto de Santa Bárbara Dez nove Sacou O saco recebeu o Lucas Na virada Ponto de Santa Bárbara Mas foi o que não Foguete ali Chegou a turma Chegou a turma Só descendo o braço Isso mesmo Leandro Gustavo Ele foi pro saque E logo ele voltou ali Pra dentro de quadra Ajudou seus parceiros E conseguiu finalizar Com um belíssimo ponto Gustavo pro saque Fez ali Bonito Por ali Batendo o Henry Devolveu O Lucas Pegou Bonito Levantou O Arthur E aí É o JV JV Parecia o Henry Né O Henry tá sentado O Henry tá sentado Tá tudo certo Então Recebeu ali O Lucas Levantou O Arthur Devolveu O João Vítor Por ali O Leandro Levantou Pra batida O JV De novo O Arthur Tantou subir Não conseguiu Doze a dez Eu acho que também Viu A gente tá discutindo aqui Depois a gente vai Recontar isso daí Na transmissão A gente pode ter errado também Né Mas eu acho que sumiu Um ponto lá na mesa Acho né Não quero julgar ninguém Né Que eu assisti de novo Aqui pra poder ver Tá ali a técnica Carol Laranja Conversando E você Acompanhando Tudo Aqui na tela Do Sportplay Sacou Santa Bárbara Subiu legal Pra batida Fenomenal Do Dantas Ziane Gustavo soube aproveitar O espaço Entre o Lucas E jogou E o Lucas ficou no chão Mas conseguiu fazer o ponto Santa Bárbara vai para o saque Lucas recebe Arthur E é ponto João Vitor Marca um ponto para Arthur Nogueira Nesse momento Treze Santa Bárbara Doze Arthur Nogueira Sacou Arthur Nogueira Sacou Lildantas para a virada Deixadinha Ponto de Arthur Nogueira Verícius tentou Marcar um ponto ali Mas a bola acabou Saindo fora Da linha permitida Então é ponto Para Arthur Nogueira Treze e treze Dantas Vai para o saque Vai na rana Ligene Arthur recebe Que pancada do Juan Ponto Que pancada do Juan Que pancada do Juan Ligene Oliveira O Juan Ele tem essa característica Ali perto da rede Tanto nos bloqueios Quanto nas jogadas Ele tem Uma força Na mão dele Que Ou a bola Cai dentro da Da quadra E faz o ponto Ou acerta O jogador É o Juan Ele tem uma pancada Mas ali Conseguiu fazer o gol O gol não Você gosta de narrar Futsal Você está toda hora Falando que é gol Que é gol Esses caras aqui Vão ganhar título Mas agora Tempo técnico A técnica Carol Ali Conversando com os jogadores Santa Bárbara Também ali Conversando Ajustando Alguns detalhes Para Retornar Para Para a partida Segundo sete Vale lembrar que É melhor de três Viu Ligene Então se Arthur Vencer agora Levou o título Se Santa Bárbara Vencer Vai para um sete de quinze Vai para o saque Arthur Nogueira Dantas Vai para o saque Recebe Marcos Levantou o Leandro Levantou Pode ir Ligene Arthur recebe E Alex Alex Deu uma deixadinha ali E é ponto Para Arthur Nogueira Quinze A treze Nesse momento O O juiz ali Chama O Os capitães Conversa ali Com o Lucas Tudo conversado E Arthur Nogueira Vai para o saque Dantas Novamente No saque O juiz O juiz autoriza Cleberson recebe Marcos Levanta E é ponto E é ponto Para Arthur Nogueira Ponto de Arthur Nogueira Legal Ligene Você narrando o vôlei Também Sensacional É o décimo sexto ponto De Arthur Nogueira Narra o saque Do Dantas Vamos aí Dantas vai para o saque O juiz Ele pede ali Para trocar A bola E Autoriza O saque Tanta saca Santa Bárbara Recebe E no bloqueio O Luan Consegue Recuperar O Cleberson Tenta Jogar E é ponto Para Santa Bárbara Luan Quem vai para o saque Agora É o Verícius 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 Vai para o saque Lucas Recebe Arthur Levanta E Lucas Alex Lucas Olha O Alex Ele consegue Finalizar a bola E é ponto Para Arthur Nogueira E ele Agora vai para o saque Leandro O Juan Aí Quem vai para o saque É o gigante Do Juan Sacou o Juan Recebeu Santa Bárbara Levantou Para quebrada Ponto De Santa Bárbara João Vitor Ali Não conseguiu Segurar A bola E a bola Passou Raspando E é ponto Para Santa Bárbara Quem vai para o saque Agora É o Luan Nesse exato momento Dezessete A quinze Dantas recebe Arthur Levanta E Alex Solta uma bomba Ali Do time adversário Dantas recebe Arthur Levanta E Henry Finaliza Ponto Para Arthur Nogueira Uma troca O Arthur Sai O Maicon Entra João Vitor Também sai Para a entrada Do Caio O Caio Ele entra E já Vai para o saque Caio saque Santa Bárbara Santa Bárbara Tenta finalizar Levanta o Caio O Maicon Tenta jogar No time adversário Mas não consegue É ponto De Santa Bárbara Quem vai para o saque Agora É o O Marcos É ponto De Arthur Nogueira Ele Henry Está aparecendo Muito na partida Hoje Alex Alex vai para o saque Recebe ali O Cleberson E O Misael Ele manda Uma bomba Ali no Na quadra De Arthur Nogueira E o Lucas Não consegue É ponto Para Santa Bárbara Leandro Eu vou deixar você Pronunciar esse nome aqui Mas O 10 Vai para o saque Santa Bárbara Kirsten Não vou arriscar não Arrisquei correndo Ali na hora de passar 19 17 É isso? 19 É 17 Santa Bárbara Vai para o saque Dantas recebe Caio levanta E Dantas Manda Dantas recebe Caio levanta E Henry Finaliza Com um ótimo Ponto Arthur Nogueira 20 Santa Bárbara 17 Leandro Com esse placar Posso dizer Já Adiantando Que Arthur Nogueira Pode sim Levar Pode Narra aí agora O set point Vai Henry Vamos lá Lisiane Primeira mulher A narrar Ficou na rede Ficou na rede Vamos lá Bola para Arthur Nogueira Quem vai para o saque agora é o Cleberson Pode ser o ponto do título de Arthur Nogueira Cleberson do time de Santa Bárbara vai para o saque Alex recebe Caio levanta E Dantas Faz o ponto Para Arthur Nogueira E finaliza Finaliza e é campeão Dos jogos Regionais aqui Da Copa Regional Aqui na cidade de Valinhos Os meninos ali comemoram Eles vão ali Eles batem palma ali para a torcida E agora eles cumprimentam o time de Santa Bárbara E foi uma vitória Já esperada porque eles venceram o primeiro set Eles que venceram os dois jogos aqui na cidade de Valinhos hoje Um contra a T De Breves E agora contra a Santa Bárbara Muito bem contra a Santa Bárbara Estão aí os campeões Primeiro torneio Primeira Primeira vitória da equipe de Arthur Nogueira Cumprimentando ali a sua torcida Vamos ver se a gente consegue conversar ali com os campeões Porque os campeões tem nome E aqui no Sport Play A gente vai trazer tudo para você Vamos fazer o seguinte Vamos levar o microfone lá para baixo E aí Vamos lá Vamos tentar conversar aqui com os campeões Espera aí Está ali o título Levantando o troféu Levantando o troféu de campeão do torneio início Da Copa Regional Está ali os vice-campeões Santa Bárbara do Oeste Ali o terceiro colocado Hortolândia Equipe tudo é breves Já deixou aqui as dependências Do ginásio Aqui em Valinhos Mas também fez uma grande participação Está lá a equipe De Arthur Nogueira Você vai vendo ali Vai levantar O troféu está na mão do João Nesse momento Ele que é um Um grandalhão Está ali a turma Vai se cumprimentar Tirar a foto Foto de campeão Foto de campeão Está ali a turma Pode ser Vamos ver se a gente Consegue ele rapidamente Conversar Com o técnico também De Santa Bárbara Até porque Essas equipes vão se enfrentar Novamente Durante a competição Estou aqui com o Davi Davi Estamos ao vivo ali Aqui no Esporte Play Satisfação Em estar novamente Com a equipe De Santa Bárbara Numa competição Tão importante Como a liderada Aqui pela Liga Regional Grande final Grande partida Um duelo de gigantes Podemos dizer assim? Opa O time de Santa De Arthur Nogueira É um time muito Muito bem estruturado Já há alguns anos E eu estou chegando Agora com o pessoal De Santa Bárbara Começando um trabalho Com o pessoal também Qual a expectativa Para essa competição Que você já conheceu Todos os oponentes Hortolândia Tem o The Braves de São Paulo E também a equipe De Arthur Nogueira É A gente sempre almeja Chegar em primeiro Mas Com o nível Está muito alto A gente precisa treinar Bastante Precisamos Focar em Os erros Que a gente teve Hoje Para que a gente Não tenha mais Durante o campeonato Parabéns Sucesso durante a competição E vamos nos ver novamente Parabéns aí Obrigado Santa Bárbara Do Oeste A turma De Arthur Nogueira Está ali conversando Estão lá Dialogando E a gente Vai aqui Aguardando Vai aqui Aguardando A chegada Da turma De Arthur Nogueira Para a gente Bater Bater aquele papo Lisiane Oliveira Lisiane Oliveira Comenta aqui Com a gente Para você Sua visão De como é Que foi a partida Olhando Pelo menos Falando um pouquinho Ali do Arthur Do João Dessa turma Que jogou muito Está vindo lá o João A turma vai chegar Já por aqui Isso mesmo Leandro O Henry O Arthur O Caio O Lucas O Líbero Ele pegou muito O Maicon O Juan O Eduardo Tanto nesse Segundo jogo Quanto no primeiro Os meninos De Arthur Nogueira Jogaram muito A técnica Carol Conseguiu Conduzir Muito bem O jogo E o resultado Está aí O resultado É a vitória Deles E o João Que está chegando Aqui O João Vitor Sempre Conhecido Com aquelas Ótimas jogadas O Leandro O Leandro Foi ali Ele ia entrevistar Vocês Mas como eu já estou aqui Eu vou fazer esse papel João Vitor O nome mais conhecido Nessa partida Como é sair vitorioso É muito gratificante Fazer parte Dessa equipe Como eu sempre Frezo isso Para mim É muito É muito gratificante A forma Que eles me receberam Me mantiveram Aqui na equipe Muito gostoso Jogar A gente está com um grupo Maravilhoso Ano passado Foi bom Mas esse ano A gente tem Maiores expectativas Para poder desenvolver O nosso trabalho E assim Muito feliz Em começar o ano Com o pé direito É sempre muito importante E é sempre o nosso Objetivo esse Mas muito feliz mesmo De ter começado assim E queria muito agradecer Ao pessoal que está na torcida É muito importante A energia que vocês Mandam para a gente E agradecer A Secretaria de Esportes A Prefeitura De Arthur Nogueira O nosso prefeito Lucas Cia Que abraça mesmo E está com a gente Para tudo E é isso Agradecer a cidade Maravilhosa Mais uma vez Obrigado pela torcida Falou bonito Hein João O João Eu não preciso Nem mais gravar O nome dele Quando ele vai para o saco Quando ele entra ali Pelo tamanho dele Olha Ainda bem que ele está Aqui abaixo Que senão ia ficar Muito baixinha Olha o tamanho Que eu fico Anãozinho Mas João Olha Que partida excepcional Você fez a diferença Ali dentro de quadra Você como Em outros jogos Também Sempre entra Para conseguir Finalizar E fazer a pontuação Como é Ser Essa pessoa Dentro do time É É um cargo Querendo não É um cargo Bem difícil Não vou Não tem por que Mentir Mas é importante Também Colocar Que ali O time inteiro É uma troca mútua Então Pessoas com mais experiência Que eu Vão me trazendo Mais informações Então um ajuste de bola Aqui Um ajuste de bola Ali Principalmente o Mike O Mike tem a minha idade De vôlei Tenho 23 anos O Mike Acho que tem mais de 25 Olha ele entregando Mas eu estou mentindo O Mike Depois ele se acerta Depois aqui Mas é uma responsabilidade Sim Está entrando Principalmente no final Porque eu acho Que é um dos momentos Que mais bate a adrenalina Então se a gente Não souber dosar Bem a adrenalina A gente pode acabar Se perdendo Um pouco Mas a sua altura Favorece Subir ali na rede A voz aqui Da produção Me comunicou aqui É gente Porque eu resolvi Crescer um pouquinho Demais Então assim Eu passo dos dois metros Mas olha Existe um oposto Porque o Arthur Também quando ele vai Para a rede Ele consegue finalizar E o tamanho dele É assim Comparando com você É inferior Então é o oposto Existe os dois No time da ADV O Arthur E o João E todos com a mesma qualidade Nossa Muita, muita qualidade A leitura de bloqueio De tempo de bloqueio Do Arthur É muito boa A baixa estatura Do Arthur Nunca foi um problema Nunca, jamais Foi um problema A gente pode Conferir na transmissão Aqui que Ele conseguiu amortecer Bolas Ele conseguiu bloquear Os atacantes Então assim Para um atacante Que passa um pouco mais Da mão da rede Isso é assim Pura técnica Pura leitura de bloqueio Então assim Tem os dois opostos E a gente trabalha Em cima dessa diferença Parabéns Muito obrigado Gente Gente, agora vou falar aqui Com o Lucas Que hoje Fez total diferença No jogo Cada bola Que foi Foi ali Recebida por você Que foi excepcional Lucas Como é sair Vitorioso Dessa competição A primeira do ano Parabéns E também Já desejar Os parabéns Pela cidade Horto Nogueira Que vai completar Os seus Quantos anos? 74 74 anos Começar o mês De aniversário Já de Horto Nogueira Vencendo É, com certeza Eu falo que é um presente Para a cidade Em abril Nesse torneio início A gente conseguir Esse título Já começar No primeiro campeonato Do ano Ganhando É muito gratificante E a gente quer Continuar assim As expectativas Desse ano Para o time São as melhores Possíveis Tenho certeza Que o nosso time Está muito melhor Tem muito evoluído ainda Você falou que estava bem Eu acho que Joguei bem no primeiro set No segundo set Teve uma hora Que eu dei uma desconcentrada Ali Mas eu sei que É questão de treino É questão de ajuste E a gente vai buscar isso Para que nos principais Campeonatos A gente esteja Totalmente ajustado Porque cada bola importa E é isso aí Vamos Vamos para cima Estou muito contente Com o time mesmo E esse presente Para a cidade de Horto Nogueira Aí no aniversário Esse título aí Do primeiro torneio nosso Olha Você falou aí Que você deu uma atrapalhada Aí no segundo set Mas eu já estava olhando Desde o primeiro jogo E a equipe hoje A técnica Carol Ela soube conduzir vocês Vocês também Dentro de quadra Se comunicaram muito bem Apesar das falhas Elas existem Mas isso São os ajustes E para os próximos jogos Próximos jogos Vocês estarão bem E isso serve Para vocês Treinar também Para chegar Nas outras competições E partidas Também melhor Com certeza Carol É uma técnica Muito inteligente Então ela já percebeu Quais são as falhas De comunicação A gente vê que É mais falha de comunicação Do que falha técnica Propriamente dito De posicionamento Então ela já percebeu isso Vai usar isso mais Nos treinos Para com certeza Nosso time evoluir E chegar ao máximo possível Então nosso time Eu acho que ele já está Num ritmo de jogo Muito bom Comparado Do que a gente estava Jogando ano passado A gente está ali No nível já Do nosso ápice Do ano passado Então tenho certeza Que esse time Treinando cada vez mais A gente vai chegar Mais longe As expectativas Para esse ano É que a gente Chegue mais longe E como foi Jogar Ou como é jogar Com equipes Que vocês já conhecem Santa Bárbara O ano passado A gente acompanhou vocês Foram vários jogos E é sempre um Um jogo eletrizante Acompanhar Arthur Nogueira E Santa Bárbara Como é jogar Já quando vocês conhecem É com certeza A cidade de Santa Bárbara É uma cidade Que investe no vôlei Que tem um time muito bom Um time extremamente competitivo É a atual medalha de bronze Da nossa região Dos jogos regionais Foi um jogaço Em casa Na semifinal Então existe uma rivalidade E é por isso Por isso que a gente sabe A gente sabe Que a gente enfrentou Um time bom E mesmo assim A gente conseguiu Tranquilamente Manter de uma certa forma Tranquilo o resultado No primeiro set O segundo set Complicou um pouquinho Mas ainda teve uma vantagem Um pouquinho maior Que é dizer que o nosso time No começo do ano está bem Mas a gente tem que continuar Trabalhando Se a gente não trabalhar Os nossos times vão chegar Então a gente tem que continuar Trabalhando Para se desenvolver cada vez mais Lucas, parabéns E que vocês tenham Um ano repleto de vitórias Obrigado Essa é a nossa expectativa E é muita medalha Muito troféu Muito campeonato Para a cidade de Arte Nogueira Que eu represento Com tanto amor Eu falo que Eu tenho um carinho especial Por essa cidade De estar prefeito De estar prefeito E poder jogar ainda Deus me deu Essa condição De ainda um pouquinho Mais velho Mas ainda poder contribuir Com o time Com a experiência Eu acho que é muito gratificante Enquanto eu puder jogar Eu vou estar aí colaborando E levantando essa camisa De Arte Nogueira E com muito amor Olha, os meninos vão lá Buscar o troféu Que vocês ganharam Para a gente deixar registrado O primeiro troféu De 2023 O primeiro campeonato Que vocês jogaram E já ganharam A gente vai deixar registrado Aqui para você Que está acompanhando Aqui no Sportplay Porque no final do ano A gente vai contar Quantos troféus A ADV ganhou A gente quer ganhar Todos os campeonatos Que disputar Tem alguns voos Mais altos aí Que o time Foi convidado E a gente está esperando Jogar A gente sabe Que vai ser difícil Que vamos pegar O time com muito mais Investimento que a gente Mas é importante A gente ganhar Um torneio início Dessa liga regional Que é uma liga afiliada A Federação Paulista Então isso é Bem bacana Olha, o troféu Está chegando aí João está trazendo Tem também Esse ano Tem os jogos regionais E o aberto Sim, tem os jogos regionais Do estado A gente tem que ser campeão Ou vice Para conseguir a classificação Dos abertos Vamos jogar a PV Vamos jogar a liga regional Que é afiliada da Federação E estamos vendo aí Se a gente não vai jogar A primeira divisão Do campeonato Paulista Da Federação Paulista E se recebermos O convite mesmo Que já foi especulado Jogar a Superliga C Se Deus quiser Nosso time aí Está querendo voos maiores Esse ano E tenho certeza Que vocês são capazes De fazer Todos esses campeonatos E comemorar Esse primeiro título Porque esse é só um treino Para conseguir chegar Nesses campeonatos É, com certeza A nível estadual A nível regional O nosso time Realmente é uma potência Da região A nível estadual A gente já colocou O nosso nome E agora a gente Quer levar Arto Nogueira A nível nacional Do voleibol Para ser conhecido Nacionalmente Eu acho que isso é importante A gente plantando Uma semente A gente sabe Que o time Está aquém ainda Dos grandes investimentos Mas é importante A gente participar E garra e vontade Não vão faltar Gente, eu vou sair aqui Da frente da câmera Porque vou deixar O João O João Vitor E o Lucas Aqui mostrando Para vocês O troféu O primeiro troféu Que eles ganharam Nessa primeira competição Do ano 2023 Pessoal Até a próxima E com mais vitórias Parabéns à DV Parabéns E que o ano Seja de muitas vitórias Tá bom Gente, muito obrigado O que você pode fazer Eu? Do jeito que eu estou aqui Ai, você é sua Recordação única Agora ou não Parabéns, hein Leve os parabéns pra eles Obrigada Obrigada Sempre ótimo ter você Vou chegar na minha melhor forma Vou chegar na minha pagina Eu não tô gostando de fazer Esse cara aqui É muito bom Eu não soube Eu tava gostando Isso Agora Licença Lê Tira Não Eu não tô gostando de fazer 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 Eu tô gostando de fazer Obrigado.